TDS Coro Suplac em novembro, num tremendo sucesso, com novidade, com desconto, aqui é da fábrica pra você coro legítimo, né Matias? Isso mesmo, vem aqui na loja aproveitar as oportunidades. Verão chegando, é também hora de usar coro, olha só que bacana essa regata. Olha só que regata mais linda, a partir de R$ 369,00. Que cor linda de jaqueta, hein? Olha só que cor de jaqueta, que jaqueta maravilhosa, R$ 699,00. Tem ó, também shorts, olha pra fazer o conjunto, que bacana, e tem desconto, pagando... Pagando à vista, você ganha 20% de desconto, e 10% de desconto parcelado. É muito desconto, e tem masculino. Vem. Jaqueta masculina, vários estilos, cores, 100% coro, a partir de quanto, Matias? A partir de R$ 12,49,90. É barato, né? Vem cá, pra andar super na moda, olha só essa bolsa, que é 100% coro, é pra vida inteira. É pra vida inteira, a partir de R$ 499,00. Olha o tamanho, sapato do verão é esse aqui, ó, mocassim. Mocassim, a partir de R$ 168,00. Endereço? Rua do Arojo, número 150. Ou o site? tdscouros.com.br É Black November, com preços incríveis, além do desconto. Venha.